Fala galera, bem vindos de volta para mais um vídeo aqui do canal E galera, que saudade que eu dava de fazer uma pescariazinha Tem uns dias que eu não coloco vídeo aí no canal, tem uns dias que eu não pesco E já estava com saudade de umas pescarias Então hoje, acordei cedo, estou indo em Tremedal, vou fazer uma pescaria lá Espero fazer uma pescaria top para vocês E não estou levando nada para comer Vou comprar alguma coisa ali para tomar café E no almoço, vou pegar um tucunaré e vou assar meio dia Se não estiver boa, meio dia a gente já vem embora Pronto pessoal, acabei de chegar aqui na barragem de Tremedal, como vocês puderam ver Olha aí como o dia está hoje, bem limpo, não tem muitas nuvens por enquanto Está meio parado Hoje o dia promete, já vou colocar aqui agora o caiaque na água Daqui a pouquinho já começa a pescaria pessoal Já são sete e trinta e oito Praticamente quase uma hora de ficar arrumando esse caiaque para poder sair a pescar Começa a bater um estipulo aqui Olha, Lobinho A vara já começou a tremer E está tomando linha É galera, no segundo arremesso A varinha já tremeu Eita, enganchou lá embaixo Acho que enganchou na cerca de arame, parece que passa uma cerca bem aqui E é um tucunaré grande Pronto Pronto E aí galera, olha o tamanho da criança Esse merece o like, merece Deixa seu like aí, compartilha o vídeo aí, tá bom? Olha Aí Lobinho Estou de bola Esse eu vou assar meio dia galera Acompanha o vídeo aí para vocês não perder nenhum detalhe Para vocês verem como é as coisas Tem dia que a gente vem aqui Fica até meio dia, pega um tucunarézinho, demora Hoje cheguei, entrei ali Segundo que eu dei aqui já peguei esse tucunaré Lapa de Tucunaré Acompanha o vídeo aí com a gente nessa aventura O vídeo hoje promete Está bem calor, bem quente O sol está muito quente já essas horas Ainda não é nem oito horas O céu está bem limpo Mas hoje parece que vai dar bom É isso aí Olha para vocês verem O carro está ali Entrei ali, só cheguei aqui e já peguei Então é isso Então galera, quem não for inscrito Se inscreva no canal Deixa seu like Acompanha o vídeo Que hoje a gente vai fazer um tucunarézinho Um assado meio dia É isso aí Valeu galera Galera, quero aproveitar Mandar um abraço para um amigo Que é inscrito aí do canal Clodoaldo, lá de Brumado Valeu Clodoaldo Aquele abraço, meu amigo É isso aí pessoal Quero aproveitar e mandar um abraço Para todos os inscritos aí do canal Que compartilham os vídeos Que se inscreveram E que gostam do conteúdo Aquele abraço a todo mundo Sintam-se abraçados Vamos continuar aqui na pescaria Para pegar os brotos Joguei em cima da folha de um capim A folha estava deitada em cima da água Joguei em cima Opa galera Peguei mais um agora Tem mais lá Que top Pegou dois na mesma isca Soltou Ficou só um Calma, calma, calma Calma Aí galera Tô com o narézinho Parece que tinha pegado dois A mesma isca Deixa o seu like galera Compartilha o vídeo aí Tá bom Esse é pequeninho Então Esse vai para a vinda Vou soltar ele bem aqui É pequeninho Já peguei um grande Para me assar Quero levar um para eu assar em casa Mas Esse daí eu achei muito pequeninho Parece que a isca é essa Parece que a isca é essa Foi só para colocar ela novamente Mais um Mais um Pequeninho também Rapaz Olha só Onde a isca veio pegar Rapaz Soltou aqui Rapaz Galera, olha a importância de a gente estar com algumas proteções. Eu vinha trazendo o tucunaré, chegou aqui pertinho do caiaque, o tucunaré soltou da isca e a isca veio direto no meu olho. Bateu no óculos e enganchou aqui na lateral do capuz, como vocês viram. Já pensou que se eu estivesse sem óculos, tinha pegado direto no meu olho as garaté. Então a importância da gente estar com óculos aí na pescaria. É isso aí galera, já peguei dois, esse daí escapou, era pequeno também, de toda forma eu ia soltar ele, ele já escapou. Então agora eu vou continuar batendo nesse cantinho, parece que tem mais. Rapaz, a garatéia pegou bem no meu óculos, rapaz, foi uma pancada. Já pensou se eu estivesse sem óculos? Um, 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 um. Mais um galera. Mais um. Tá brigando. O bicho aqui é bruto, viu? Ó, o bicho aqui é bruto. Eita, escapou novamente. Escapou aqui pertinho galera. A brincadeira foi boa, já foi três nesse cantinho aqui. Brincadeira boa. Mais um. O cardume tá nesse canto aqui. Tudo do mesmo tamanho, ó. Tudo do mesmo tamanho. Um pequeninho. Que brincadeira que tá top nesse canto. Calma, rapaz. Acabou de se liberar. Aí pessoal, se tivesse trazido o tambor, eu levar pra Condeuba, ó. Deixa eu trair ele aqui, ó. Vambora. Se tivesse trazido o tambor, eu levar ele pra Condeuba. Caraca, tá indo pra lá. Voltar o caiaque aqui, porque esse cantinho aqui tá bom. Todos pequeninhos. Tudo tucunarezinho de vinte centímetros, vinte e dois centímetros. Todos pequeninhos. Não compensa você pegar um tucunarezinho pequeninho desse. Que ainda vai crescer muito. Ô, já. Falta de sorte. Olha o que eu fiz. Pegou aqui na... Na folha, ó. Enganchou na folha. O caiaque encostou aqui e eu não percebi. Enganchou na folha. Olha. Que tristeza. Fura dura na vida do cara. Pronto. Desembaraçou. Deixa eu afastar aqui, galera. Dessa viradinha aqui, porque tá só pegando aqui nos mapas, ó. Pegando nessas folhas. Pegando nessas folhas. Mais um, hein. Mais um, hein. Esse cantinho aqui tá... Esse cantinho aqui tá bom demais, ó. Mais um. Olha lá. Escapou. Foi embora. Era pequeninho. Opa. Agora enganchou. Pensei que era outro. Mas enganchou. Agora não tem jeito. Eu tenho que ir lá. Olha eles aqui dentro. Tava tudo aqui, ó. Nesse cantinho. Mas tá bom, né? Peguei uns quatro ou cinco. Eu nem sei mais quantos que eu peguei aí nesse cantinho. Tá bom. Dei uma diversão legal aí nesse cantinho. Quem sabe lá mais pra frente a gente não acha um localzinho assim. Novamente, né? Descaria hoje tá top. Descaria hoje, pessoal, tá? Sensacional. Eu ia pra lá pra cima, mas como eu vi que aqui pra baixo tava puxando, já fiquei por aqui mesmo. Eu não sei. Parece que o lobinho subiu. Vamos ver se mais tarde eu encontro ele. É, galera. Eu acho que eu vou lá pra cima agora. Deixa eu ver se eu encontro com o lobinho lá em cima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto